Na receita de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo especial para criançada É um bolo bem coloridinho, feito com granulado colorido que eu sei que a criançada vai amar Bora aprender a fazer? Vem comigo! E para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixe o seu joinha e vamos para a receita Aqui no liquidificador eu vou colocar 3 ovos, 1 xícara e 1 terço de açúcar e 3 quartos de xícara de óleo Se você quiser usar margarina, pode usar na mesma proporção Aí eu vou tampar e vou bater bem batido aqui essa primeira parte Bati por 2 minutinhos e agora eu vou colocar 1 xícara de leite Aí eu vou bater mais um minutinho Bati por mais um minutinho, agora eu transfiro para o meu bolo E agora eu vou peneirar a farinha Então eu coloco a metade Misturo Misturei, aí eu venho com a outra metade Misturo novamente Misturei aqui 2 xícaras e meias de farinha de trigo E agora eu vou colocar aqui o granulado colorido Eu estou usando esse daqui, não é propaganda de marca, mas assim Só para vocês saberem qual que eu usei De 150 gramas, eu paguei nesse pacotinho aqui 3,90 Não é caro não, viu gente Então eu vou colocar aqui 1 terço da xícara de granulado colorido Em peso deu 60 gramas, tá? E vou colocar também 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo Vou mexer E vou colocar na minha forma A minha forma é de 20 centímetros 20 por 8 Vou colocar toda essa massa lá Essa forma está untada com desmoldante caseiro Mas você pode untar da forma que você quiser Com margarina e farinha de trigo Do jeito que você achar melhor, tá? Então eu vou colocar toda a massa aqui Coloquei toda a minha massa aqui Vou levar para assar Forno 180 graus por aproximadamente uns 35 a 40 minutos Vai depender de forno para forno Quando estiver douradinho Só fazer o teste do palito Saindo sequinho é porque está bom Meu bolo já assou Ele ficou 40 minutos no forno Olha, ele cresce bastante Agora eu vou esperar ele ficar morninho Para eu poder desenformar O bolo já esfriou um pouquinho Então aí eu venho com o prato Ele se forma super bem Olha como ele fica E agora a gente vai fazer uma cobertura para esse bolo Meu bolo já está pronto E agora eu vou fazer um brigadeiro Para colocar em cima Então eu estou usando aqui Meia caixinha de leite condensado Aqui meia colher de sopa de manteiga Estou usando aqui duas colheres de leite em pó E vou usar aqui 50 gramas de creme de leite Aí eu vou misturar tudo e vou levar para o fogo Vou fazer um brigadeiro molinho Para a gente colocar por cima do nosso bolo Para ficar ainda mais gostoso E olha gente, eu fiz um brigadeiro Mais mole Para colocar por cima do bolo Aí é só ir colocando aqui por cima do bolo Deixa eu cair um pouquinho aqui do ladinho E assim eu vou colocar em cima de todo o bolo Aí eu mostro para vocês Coloquei aqui o brigadeiro por cima Mas se você quiser passar todo ele em volta Também pode, tá? Aí por cima a gente pode colocar o granulado Pode colocar também as estrelinhas Você coloca aí por cima Que você achar legal, tá? Usa a criatividade Quanto mais coloridinho Mais a criançada gosta, né gente? Então eu vou colocar aqui E já mostro para vocês E olha só gente Simples e gostoso Com certeza a criançada vai amar Olha só Lindo, né? Esse bolo fica bem fofinho E muito atrativo para a criançada Agora bora cortar, né? E olha só gente Que delícia Imagina se a criançada não vai ficar super feliz Com um molhinho colorido desse Bem gostoso, ó Super fácil de fazer E bem gostoso Muito bom E essa foi a receitinha de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu fiz com muito carinho E eu vou ficando por aqui Beijos no coração E até a próxima receitinha Fui! E até a próxima receitinha E aí E aí E aí E aí Obrigado.